Quem somos nós? Nós somos crianças saudáveis, felizes e com grandes sonhos para o futuro. Nós somos uma família forte, capaz de cuidarmos uns dos outros. Nós somos uma comunidade que lidera seu próprio desenvolvimento. Você pode nos encontrar em uma favela, em meio à miséria e ao desespero. Você pode nos encontrar na periferia, onde faltam noções básicas da vida. Você pode nos encontrar nos corredores do poder, onde são tomadas decisões que afetam as pessoas mais pobres do mundo. Nós somos ajuda em tempos de desastre. Nós somos um apoio no caminho para a recuperação. Nós somos a mudança que é real e duradoura. Nós somos saúde. Em lugares onde a doença e a morte são comuns. Nós somos proteção contra exploração, tráfico e abuso. Nós somos oportunidade por meio de educação, formação ou pequenos empréstimos que aumentam os meios de subsistência familiar. Você pode nos ver e nos encontrar em um gole de água limpa e segura. Você pode nos ver e nos encontrar em uma colheita abundante ou um empreendimento prosperando. Você pode nos ver e nos encontrar no sorriso de uma menina ou um menino. Nós não seremos testemunhas silenciosas da opressão. Nós não ficaremos parados enquanto houver injustiça. Nós não descansaremos enquanto crianças estiverem sofrendo. Nós somos fé. Nossa fé cristã nos ensina que cada menina e menino é um presente precioso de Deus. E que o bem-estar de cada uma delas é responsabilidade de todos nós. Nós somos esperança. Nós abraçamos aquilo que alguns acreditam ser desafios impossíveis de serem superados. E capacitamos comunidades para superá-los. Nós somos alegria. Nossa alegria é a alegria dos outros que veem suas esperanças e sonhos realizados. Nós somos 50 mil. Nós somos 50 mil funcionários e voluntários apaixonados que dedicam suas habilidades e experiências para ajudar os outros. Nós somos 10 milhões. Nós somos 10 milhões de apoiadores comprometidos que estamos fazendo uma mudança real e duradoura na vida das crianças. Nós somos 100 milhões. Nós somos 100 milhões de pessoas nas periferias, nas comunidades e nas cidades ao redor do mundo. Trabalhando duro todos os dias para construir uma vida melhor para as nossas crianças. Nós somos um. Uma comunidade global de pessoas comprometidas com a melhora na vida e futuro dos meninos e meninas mais vulneráveis do mundo. Nós somos visão mundial pela infância, pela transformação, pela vida. Uma comunidade global de pessoas... Uma comunidade global de pessoas pretendem que até hoje entrava mo handle. Uma comunidade global de pessoasCD313131313131313131313131318121313131313151418 Maßnahmen